Tá chegando a hora da segunda temporada de The Mandalorian, e será que essa sequência vai nos decepcionar? É isso que você vai ver no vídeo de hoje. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Yuri Ribeiro e hoje eu tô aqui pra falar sobre The Mandalorian, mais especificamente sobre a segunda temporada. A gente já tá aguardando há muito tempo, inclusive eu trouxe a minha reação do primeiro trailer aqui no canal. Eu vou deixar o card aqui pra você dar uma olhada. Lá você consegue ver um pouquinho do que a gente vai ver nessa sequência. E como eu disse naquele vídeo, eu não achei o trailer assim excepcional. É bom, mas não tem nada assim de espetacular. Eu acredito que a gente vai ver isso na série, coisas mais impactantes na segunda temporada e não no trailer. E pelo que a gente viu nas cenas, parece que vai seguir bem aquela mesma linha da Season 1. Algo bem relacionado ali com caçadores de recompensa, piratas do espaço, aquele restante do império ali que sobrou. Quem sabe até a formação da primeira ordem e até qual será o objetivo dos Stormtroopers e o restante daqueles imperiais em tentar capturar o bebê Yoda. Não ficou claro ainda qual que é a meta deles, o que que eles planejam e qual é o objetivo final. Mas a gente já sabe pelo trailer que o objetivo principal do Mando vai ser achar um lar aí pro bebê Yoda. Saber mais sobre os antepassados dele. Quem sabe até alguns Jedi's. E é aí que entra a parte mais bacana e o que eu mais quero ver. A Soka Tano pode sim aparecer. E essa questão do Baby Yoda pode ter muito a ver com ela. Quem sabe ela ajude o Mando nessa missão. Tudo é possível. Inclusive a gente tem a provável participação de outro personagem clássico, Boba Fett. Sim gente, segundo os rumores, ele não morreu. E está vivo aí pela galáxia. Seria muito bacana eles mostrarem esse personagem. Que cá entre nós, nos filmes, não foi muito bem abordado. Não tem tantas cenas de batalhas épicas com ele. O que fez a fama do personagem realmente foi toda a imponência que ele passa. E o design da armadura muito bacana. Mas tirando isso, o personagem nunca teve seu potencial explorado de forma adequada. E o Mandaloriano é o lugar certo para isso. Quem sabe um episódio bem focado no Boba. Seria uma opção muito interessante para a gente ver. Outro personagem da saga Star Wars mais recente que foi muito mal aproveitado é a Capitã Phasma. Eu pelo menos imaginava momentos épicos com a personagem. E na hora que a gente viu, não foi nada demais. Uma decepção enorme. Lembrando que o primeiro episódio dessa segunda temporada será lançado em 30 de outubro. Ou seja, falta pouquíssimo. E obviamente aqui no canal vai ter análise de tudo. Review com spoiler, sem spoiler. Análise dos episódios como vocês já estão acostumados. Porém é importante eu deixar claro aqui que o streaming da Disney só estará disponível aqui no Brasil em 17 de novembro. Ou seja, você vai ter que dar seu jeitinho aí para assistir. E quando a plataforma chegar aqui no Brasil, segundo algumas informações que a gente tem, a primeira temporada já estará toda disponível. E a segunda, os episódios vão ser lançados semanalmente. Tudo dublado, legendado, da forma que você quiser assistir. E o título desse vídeo é a questão. Essa segunda temporada pode nos decepcionar? Não sei. Galera, eu acredito que não. Mas existe essa possibilidade até por causa dos problemas que rolaram durante a produção dessa Season 2. Há pouco tempo atrás tinham saído algumas informações que estava rolando uma treta lá durante as gravações. Que era em relação ao Pedro Pascal, que é o cara que interpreta o Mando estar descontente com a forma que ele está sendo tratado na série. Em relação a não mostrar o rosto com uma grande frequência. A gente viu na primeira temporada, em um momento bem rápido ali, ele mostrando a cara dele. Mas tirando isso, o ator não aparece em momento algum. E já foi falado que várias cenas que o Mando aparece, não é o Pedro Pascal que está ali com a armadura. E sim um dublê. Ele simplesmente faz a dublagem dentro de um estúdio. Eu entendo os dois pontos de vista. A da Lucasfilm em querer se manter fiel à história e não querer modificar por causa disso. E o ator também tem a vontade de aparecer, né? Ele está ali para mostrar o seu serviço e, obviamente, com uma máscara não dá para passar realmente todo o talento dele. Mas essa é uma situação complicada. São rumores, eles podem ter aumentado essa história e não ser nada demais. Mas parece que tem sim um fundo de verdade. E eu espero que isso não prejudique o futuro dessa série, que foi simplesmente uma das melhores coisas que a Disney fez dessa franquia. Eles pisaram muito na bola, mas o Mandaloriano foi totalmente o contrário. Cara, simplesmente incrível. Nessa continuação, provavelmente a gente deve ver batalhas ali com aquele sabre negro. Quem viu o último episódio sabe do que eu estou falando. O personagem do Giancarlo Espósito, que é um líder imperial ali, está usando essa arma, que é uma relíquia antiga dos filmes de Star Wars. E, obviamente, vai ser muito interessante a gente ver essas batalhas pela primeira vez em live action. Mas, gente, eu quero saber como é que está o ânimo de vocês para o Mandaloriano. Acha que vai ser bom? Vai decepcionar? Comenta aqui o que você espera, que além disso a gente pode trocar uma ideia. E se você está conhecendo coisa de cinema agora, já sabe, né? Aperta no botãozinho vermelho, ative o sininho e me siga nas redes sociais que tem muito conteúdo bacana lá também. O link está aqui no topo dos comentários. E se inscreve mesmo, porque assim você vai acompanhar todas as novidades sobre a saga Star Wars. E outras também, animações, desenhos, filmes, cinema no geral. Então não perde seu tempo. Mas então foi isso, gente. Obrigado por assistir e valeu!